Estamos aqui em Ouro Branco, lançando a pedra fundamental da expansão da unidade do Senai aqui, em parceria com a Gerdau. E um dia muito importante de celebração do aniversário de Ouro Branco. Hoje o Ouro Branco celebra 300 anos, então é um dia que a gente está aqui não só para comemorar esses 300 anos, mas para a gente firmar compromissos para o futuro. Então esse compromisso do município de Ouro Branco, da Fieng e com a Gerdau, certamente vai trazer muitos outros benefícios. O Gerdau doou o terreno, além disso está doando a estrutura metálica, muito mais que isso, não é Gustavo? A Gerdau fornece futuro para esses alunos, pois boa parte dos alunos dos cursos que estão sendo feitos são de cursos que têm a finalidade de atender à demanda da usina da Gerdau aqui em Ouro Branco. Queria agradecer aí, Gustavo, a você e toda a equipe da Gerdau, essa parceria entre o Senai, que com certeza é portador de futuro para o Branco e para a Minas. Uma parceria cada vez mais forte entre todos nós.